Ah galera, já tá bom né? Chega. Vamos ganhar? Ó. Pronto, ganhamos, acabou, é isso aí. Tchau. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Manolo trazendo pra vocês mais um vídeo. E dessa vez galera, o jogo que nós vamos jogar é o Pokémon Duel. Em parceria aí com o Nox Heavy Player. Então, vamos iniciar aí a gameplay. A primeira coisa que você tem que fazer, claro, é baixar na Play Store. Se você não conseguir achar na Play Store, eu vou deixar o link na descrição pra que você consiga baixar ele de fora do Nox Heavy Player ou do emulador que você deseja buscar, beleza? O jogo tá conectando, então vamos aguardar um pouco. Enquanto isso, eu vou falar um pouco sobre o jogo. Pokémon Duel, galera, é um jogo PVP entre players, né? Ele também tem pra Android, também tem pra iOS. Pra selecionar aqui, ó. Eu não sei nada de japonês também, não sei muito que coisa em inglês, mas como tem inglês, então a gente vai clicar no inglês pra que a gente possa estar jogando aqui. Então, eu vou colocar uma data aleatória. Tá bom, chegue. Aceito os termos, claro. Mesmo que eu não entenda nada. Esse jogo foi lançado, galera, em 2016, lá no Japão. Mas aí, finalmente teve a versão oficial do Ocidente, certo? Então, Game Transfer. Bom, como a gente nunca jogou esse jogo, a gente vai dar um start aqui no game. E vamos ver como ele se comporta, lembrando que eu tô jogando pela primeira vez. Então, vamos fazer essa análise review aí da primeira vez que eu tô jogando ele. Como todo jogo, né? Tem que baixar os dados, provavelmente isso é um jogo grande. Então, quando completar, a gente volta. Pronto, já voltamos. Já acabou de baixar. E aqui tá dizendo pra gente clicar na tela. Então, vamos clicar aqui pra ver. Bem bacana essa transição. Achei bem legal. Bom, aqui é só a parte de diálogo mesmo. Você tem a opção de ou ficar lendo ou passar tudo de uma vez e ver o que vai acontecer. E também tem um botão aqui que chama pular, né? Pra gente ir direto pra onde tem que acontecer o jogo mesmo. Então, vamos direto pra lá. Beleza? A gente vai colocar o nosso nome. O meu nome. Criar o perfil, né? E tal. Pra gente entrar, talvez, no mundo do duelo. Sei lá. Apareceu uma tela pra eu escolher alguma coisa. Acho que eu escolhi. Sei lá. Obtive uma máscara. Igual a desse mano aqui, na verdade, né? Na verdade, eu não gosto de ficar lendo essas coisas. Eu odeio isso. Agora a gente vai montar o nosso skin, a nossa skin aqui, o nosso character, né? Vou deixar esse mesmo. E a cor dele. Ah, tem que ser negão, né? Tem que ser negão, senão não representa. Beleza? Ok. Já estou devidamente com a Luka. Tá bom, filho. Eu não quero saber. Agora você vai mostrar as regras, provavelmente. É, deve ser um tutorial básico agora. E a Luka, essa personagem que vai me mostrar como que tudo funciona. Vamos clicar em Play primeiramente. Luka versus Manolo. Então, eu vou começar primeiro. E esse é o tabuleiro do jogo. Eu achei muito legal as transições, cara. Até agora, está sendo um jogo muito bom em HD. Está fluindo bem. Vamos ver como que ele vai se sair quando a gente estiver jogando mesmo. Para o primeiro movimento, é meu, né? Então, esses pontos brilhando na tela são aonde eu tenho que partir. E provavelmente eu tenho que dominar o ponto dela lá no outro canto. É um jogo de tabuleiro diferente esse daqui, certo? E aí eu seleciono qual a posição que eu quero que ele fique agora. Então, eu vou deixar ele aqui. Eu estou seguindo o que estão me mostrando. Eu não sei o que fazer direito no jogo. A gente vai pegando experiência jogando mesmo. Se você não manja muito de inglês como eu. Então, a gente vai aprender aqui agora. E olha só, eu já consegui mover o meu bonequinho ali para a área certa. Vamos ver se a gente consegue fazer logo de uma vez. Bom, eu já posicionei. Eu acho que eu sem querer tirei do tutorial, cara. A gente não vai aprender a duelar direito. Esse é o tal do Mula. Mas, vindo aqui para a edição de figuras. Se a gente clicar aqui no nosso conjunto de bonecos. Acho que a gente pode adicionar, tirar. Nós temos aqui... Vamos ver. Ah, olha só. Embaixo ficam os monstros que eu tenho. Em cima os monstros que eu estou usando como se fosse o meu deck. Então, para fazer a troca é só eu clicar em cima do monstro que eu quero. E clicar no monstro de baixo que ele consegue fazer aí. Que ele consegue fazer essa troca. Está pedindo para a gente abrir aqui um baú fechado. Então, a gente vai abrir. E nós adquirimos um metal raro de UC. Não sei o que significa. Mas, o importante é ganhar. Ganhou de graça. Isso não teve o que pagar. Está ótimo. Agora, a gente vai entrar em uma opção que chama fusão. Então, eu acredito que a gente consiga aí fundir alguns bonecos. Alguns personagens para que eles se tornem um pouco mais fortes. Então, eu tenho aqui o Pikachu. E agora, a gente vai fundir ele com essa experiência aqui de Mew. E sempre quem está orientando a gente pelo tutorial é a Luka. Então, se você manja de inglês, você vai se achar nesse jogo. Você vai se encontrar nesse jogo mais fácil. Como eu não manjo, então fica um pouco mais complicado. Mas, passando pelo tutorial, o jogo vai te ensinando. E não fica tão difícil assim quando você começa a jogar mesmo. Quando você pega o embalo. Não tem erro, não. Não me entendi direito como funcionou aquilo. Mas, pelo que estava escrito, deve ser algum tipo de status para o seu boneco. Então, lá tinha ataque, defesa e tal. E, pelo que eu entendi, cada vez que você dá experiência para o seu monstrinho, você consegue ter acesso. Ter pelo menos um ponto extra para você colocar em ataque ou defesa, em ataque especial e coisas do tipo. Clicando aqui nas mensagens, tem as mensagens do mundo de campeonatos aqui. Obrigado por entrar no World Champions, blá, 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 blá. Aqui, né, a gente sabe que, bom, se chama shop, deve ser loja e provavelmente é onde a gente faz as nossas compras. A gente melhora o nosso deck, melhora os nossos monstrinhos e a nossa experiência dentro do jogo. E aí, peguei, não peguei, acho que sim. Vamos abrir, para ver o que tem dentro, né. Cara, os efeitos estão muito bonitos nesse jogo, está lindo demais. Beleza, a gente pegou aqui esse bichinho aqui, o Glacium, que é a forma da Eevee, né. Deixe, eu ganhei mais 50 de cristal. Acho que no decorrer do jogo ele vai explicando para que serve cada coisa mesmo, né. Porque é muita coisa, cara, para aprender, velho. É muita coisa. Entrando aqui de novo nas opções, a gente vai entrar em ranking. O jogo tem ranking, o jogo tem aqui também os seus recordes. O jogo também tem aqui a sala de... sala de match. Também temos aqui o... acho que é o duelo para a gente assistir, igual na TV Royale. E temos também aqui as questions. Vamos ver o que ele vai falar aqui para a gente fazer mais também. Ganhamos aqui 15 gemas diárias, né. Todo jogo tem missão diária. E nesse não poderia faltar também. Jogue em uma liga match, jogue em uma sala match. Ganhe duas ligas match. Então, tem as missões diárias que é para você cumprir. E se você deixa passar, você deixa de ganhar, obviamente, com seus pontos e bônus e afins. E aqui tem as mensagens aqui. E eu ganhei as gemas, né. Vai, vamos explorar. Tela inicial, a gente tem o Bubassauro. Temos o Charmander. Temos também aqui o Squirtle. Cara, esse jogo está lindo demais. Está muito bonito, cara. Os elementos 3D estão muito bem feitos. Temos o Ratatá. Temos o... Ratatá adulto. Não vou lembrar o nome dele agora. E temos quem não poderia faltar, que é o Pikachu. Então, nós temos os 4 iniciais. E temos também aqui o Ratatá e o Ratatá evoluir. Clicando aqui no seu nome. Não acontece nada. Ah, acontece. Corrente Liga. Treinador, tal. Ah, clicando no seu nome, a gente consegue ver os detalhes da Liga. Então, em primeiro... Não, em primeiro não. Esse cara está em último. Fecha aqui. Vamos ver. Nossa, meu. O cara tem 1.000. E tem 1.000 depois. E tem esse aqui que eu não sei. Churnal, salvo. Nossa, cara. E tem esse cara de 2.300. Que tem uns pokémons que eu nunca vi. Ah, esse Magmortar eu já vi. Mas esses outros dois não tinha visto, não. Aqui é a nossa Life, provavelmente, né? Nós temos 110. Nossa moeda do jogo. As gemas que você também pode comprar. E clicando no novo aqui, ó. Nós temos o centro de treinamento. Então, eu consigo aqui fazer 3 treinamentos. Usando a instrutora Luka. E eu não pago nenhuma energia pra isso. Então, vamos começar aqui. Só pra gente ver como funciona. Então, de cada lado nós temos monstros diferentes. E não dá pra trocar aqui, será? Não. Aqui é o que o monstro tem, né? 30 pack, 40 ember. E misa aqui. Então, ele é bem quase que equiparado tudo dele. Vamos lá. Vamos ver como funciona o jogo e tal. Bom, o jogo é gratuito, né? Você consegue baixar ele na Play Store. E você tá participando de um campeonato mundial de tabuleiro com monstros de pokémon. E os gráficos são muito bons. Eu preciso clicar nessa tecla que os gráficos são excelentes. E olha só. A gente vai encontrar aqui nesse jogo, gameplays baseadas em turnos de tabuleiro. Você pode mover os seus pokémons na arena. E ao encontrar os monstros do adversário, você faz combate entre eles. Através desse minigame de duelo aqui. Então, como a gente perdeu o tutorial de duelo, tem que aprender na marra agora aqui. Clicando em cada ícone aqui, ó, do seu tabuleiro, ele vai te dar um detalhe do seu monstrinho. Então, cada um dele tem um tipo diferente. E pelo que eu tô vendo aqui, ó, esse daqui tem até proteção. Coisa que os outros não têm. Vou colocar esse verdinho aqui, o Chaspin, aqui, ó, nesse cantinho. Eu tô... me usa esse que parece ser um pouco mais forte. Ele é de nível 3 Arbok. A Ekans também é de nível 3, mas olha só como ela é. Ela é bem, digamos assim, equilibrada no valor dela. Eu vou arriscar, eu não sei o que me espera. Então, eu vou colocar o pokémon ali e vamos ver o que vai acontecer. Ela recuou, beleza. Porque acho que a miss do meu monstro é muito alta. Então... Eu vou colocar o meu outro aqui, ó. Beleza. O objetivo do jogo, galera, acho que já deu pra entender, né? Eu tenho que dominar os pontos em que o meu inimigo está. Não deixando que os pokémons dele dominem o meu ponto. Mas, pra saber melhor, a gente só jogando mesmo. Então, vamos ver aí o que eu consigo fazer. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar esse aqui. Que é pra eu ter espaço pra colocar esses dois depois. Beleza. Beleza. Vamos ver o que ele vai fazer. E o outro... Vamos fazer assim. Eu vou colocar... Esse aqui, ó. Vou dar uma de louco. Foi. Já consegui chegar do outro lado. Então, eu vou... Eu vou vir... Pra cá. Double rage. O inimigo ativou uma carta. Agora, eu tô entendendo como que funciona. Não é que cada um tem seu espaço de andar, não. Tá vendo esse número 2 aqui? Agora que eu entendi. Esse número representa as casas que você pode andar. Entendeu? O único monstro que eu posso andar 3 casas é esse aqui. O Peplope. E o Torshik. São os dois que eu posso andar 3 casas. Os restantes, eu só posso andar 2 casas. Eu não sei até que ponto isso é bom. Porque eu tô jogando pela primeira vez. Mas, vamos continuar jogando aí. Pra ver qual é desse jogo. Eu só vou andar uma casa com esse aqui. Enquanto isso, eu tenho um aqui, ó. Opa. Que dá pra eu pegar ele depois. Funciona isso aqui. Oh, louco. Que legal, cara. Que legal, cara. Tudo é questão de probabilidade. É tudo aleatório. Então, se eu juntar... Se quando eu chegar perto do Pokémon do meu adversário, essa roleta vai girar. Claro que eu preciso clicar no meu e no Pokémon do adversário. Pra que eles lutem. E aí, essa roleta vai definir quem vai ganhar ou não. Ainda bem que eu tenho a proteção. Ainda bem que eu tenho a proteção. Se der alguma coisa errada. Mas tem que cair lá na proteção, né? Ganhei. Beleza. Ah, eu queria que esse venha esse pro campo. Dominei. Ganhamos, galera. Gente, a gente precisa dominar o ponto-chave ali, que é o símbolo. A gente tem que chegar nele. É como se fosse um bolo, entendeu? Digamos que seja uma dama, onde você tem um lugar específico pra colocar o seu personagem, certo? Então, é isso, galera. Cada jogador possui um ponto central do seu lado do tabuleiro. E o objetivo é proteger o seu ponto enquanto tenta alcançar o do adversário. Pra isso, são utilizadas miniaturas de Pokémon que precisam ser movidas por espaços pré-determinados. E enfrentam outras criaturas quando elas estão bloqueando o caminho. Então, se você não tem pra onde ir e tiver uma miniatura inimiga, você vai ter que guerrear contra ela pra tentar dominar aquele ponto em que ela está. Nós temos aqui cards, olha só. Double Chance. X-Atac. Pokémon Switch. Eu acho que é pra voltar o meu Pokémon, né? Ah, não. Eu não quero usar, não. Não, eu não quero usar. Como é que eu tiro? Tira? Droga. Eu não sei usar isso. Ai, que saco. Oh! Já sabemos o que o Switch faz. E vamos começar mais uma. Depois que ele jogar, claro. Então, eu já vou meter a cara e vim pra cá, olha. Que é pra intimidar mesmo. E ele andou mais uma ali. Eu vou vim pra cá, olha. Que eu sou louco, velho. Que eu sou doido. Como assim, cara? Como assim que eu não entendi? Por que que o jogo fez isso? O jogo deixou eu ganhar. Tá bom, vai. A gente foi meio traiçoeiro, mas a gente conseguiu as três estrelas do mesmo jeito, cara. Muito estranho. Não sei. Ganhar, mas só o que importa. Quando acontece esse tipo de coisa, você não pergunta. Você só ganha e sai. Entendeu? Ganha e vai. Passamos pelo tutorial, entendemos o que o jogo quer dizer. Pelo menos algumas coisas, né? Deu pra ter aí uma noção de como que é o jogo. E olha só que lindos nossos bonequinhos e tal. Dá pra rodar ele. Que legal. A gente também consegue organizar as nossas cartas. A gente consegue salvar até seis decks de cartas também. Diferentes pra gente usar depois no nosso duelo, digamos assim. Por enquanto ali tem três, né? Lembrando que é a mesma coisa da carta. Você clica no pokémon que você quer trocar e clica no outro que você quer trocar. Aí você consegue editar aqui o seu deck. Essa fusão vai me custar 329. Aumentei o level do Atatá. E eu posso atribuir um ponto. Eu vou atribuir esse um ponto pro Miss dele. Ah, pra cá dá, né? Kick Attack. Também consigo. Então, eu vou atribuir mais um ponto pro Kick Attack dele. Ok. Yes. Beleza. Agora, ele tem mais chances da roleta cair pro ataque. Esse é o nosso deck. Ele tá assim. E aqui nós temos o Shopping. Você também pode comprar cartas individuais, né? A carta que você desejar aqui pra equipar o seu deck. E você também consegue comprar personagens também. Pokémons, né? Você consegue comprar as figuras de pokémon também. Indo no menu aqui. A gente tem aqui o Help, né? Que deve ser algum chat. A gente pode trocar de nome. A gente pode trocar a nossa skin. A gente também pode transferir os nossos dados, né? Pra outra conta ou... Ou pegar uma conta que a gente já jogava antes. O idioma, mas não tem muita opção, né? Não tem muito o que fazer. Copyrights, créditos, enfim. Ver figuras, troféus, biblioteca. Voltando aqui. Será que a gente consegue jogar online? Vamos tentar. Foi? Achou? Achou. Achou. Vai ser eu que tenho só 100 pontos de experiência contra o Nudo que tem 1450 pontos de experiência. Então pensa na sua que eu vou tomar agora. Nossa senhora, velho. O cara tem 1.000. O cara tem 1.000, velho. Eu não acredito nisso. Eu sinceramente não acredito nisso. Meu Deus, eu vou perder. Eu tenho certeza que eu vou perder, cara. Então eu vou ir com o Squirtle que ele tem um pouco mais de Miss. E eu vou colocar o Squirtle aqui, ó. Porque eu sou louco mesmo, doido. Não, aí é mancada, pô. Vamos colocar... Não, que merda. Acho que ele vai ganhar. Olha, ele vai ganhar só de... Mano, eu não acredito. Eu já perdi o jogo. Tem muita gente que tem dó do Mula. Vamos lutar só pra ver no que vai dar. Vamos ver se eu consigo ganhar alguma coisa aqui. Acho que não, porque o Miu é muito forte. Deu empate, cara. Nossa, deu empate. Mas ele vai dominar o ponto. O cara ganhou em menos de um minuto. Tem muitos treinamentos, cara. Mas não, eu quero ir pro PVP agora. Que eu quero ganhar de alguém no PVP. Antes de finalizar esse vídeo. Ah, agora veio o cara da minha altura, velho. 108 contra nível 100. Dá pra ver que os pokémons deles são na mesma esquema que o meu. Mas, cara, meu primeiro... Eu já fiquei com o trauma do jogo, velho. Meu primeiro... A minha primeira batalha no PVP do jogo foi contra um cara nível hard, tá ligado? Mano, o cara ganhou com um personagem só. Com um mil, cara. Nossa. Vamos colocar aqui. E vamos ver se a gente vai conseguir fazer alguma coisa aí. Será que a gente vai conseguir ganhar? Ué? Ganhei. Valeu, Kelly. Acho que... Será que esse Kelly é... Um boot? Acho que não, né? Eu apertei no play. Falou que eu fui um relista. Olha, eu ganhei pontos. É ponto pra caralho, velho. É muito ponto. E eu ganhei aqui uma caixa... Branca aqui. Ele vai vir com um pokémon. E um ingote. Não sei o que é o ingote. Mas é de graça, então vem. Deixa eu ver. Olha! Cara! Esse jogo... Ele tá aparecendo o Clash Royale agora. Aí eu tenho as caixas aqui, os box. Esse aqui vai demorar uma hora. Pra abrir. Bom, eu já iniciei o relógio. Então daqui uma hora ele vai ficar pronto. Se eu não quiser, eu pago as 10 gemas e desbloqueio agora. Então mudando aqui, a gente entra a Liga Match. E a gente consegue usar aqui a nossa bateria pra gente poder entrar no jogo. E a gente vai usar a 20 dela de novo. Pra poder encontrar aí onde ele... Às vezes pode demorar pra encontrar, mas ele sempre acha assim. Só que você tem que ter um pouco de paciência. E o jogo vai te dando dicas ao longo do jogo e tal. Bom, pelo que eu entendi, esse cara aqui, ele é parecido com o deck que eu tenho também. Então eu acho que eu não vou encontrar muita dificuldade. A gente tá vendo aqui as cartas dele aqui são bem tranquilas e tal. E eu... E eu vou ativar aqui já uma carta de ataque. E eu vou usar no meu bug assalto. E eu já vou avançar ali aqui duas casas. Vamos fazer essa aí andar até aqui pra gente cercar ele. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Beleza. Eu vou me posicionar... Aqui. Vamos ver o que ele vai fazer agora. É. Não tem muito o que fazer, né, velho. Acho que eu vou acabar ganhando. Porque eu já tenho um monstro aqui, ó. Se eu quiser eu ganho agora. É mesmo, é? Então... Vamos tentar prolongar... Esse jogo aqui. Porque... Onde o meu pokémon tá, ele não consegue passar. Foi isso que eu entendi, pelo menos. É isso mesmo. Agora eles vão lutar os dois squirtos e vamos ver qual é o que vai ganhar. Drown, né? Tipo, nenhum ganhou. Mas se eu quiser, cara, eu posso ganhar a qualquer momento. Porque ele não colocou nenhum pokémon aqui. Chato, né? Eu quero que o jogo dure, sabe? Mas eu sei que eu vou ganhar. Então é bem complicado. Colocar meu pokémon ali, ó. Ah, galera. Já tá bom, né? Chega. Vamos ganhar? Ó. Pronto. Ganhamos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse tutorial. Mais review. Mais gameplay. Mais análise. Do pokémon duel. Uma maneira diferente. Divertida aí. De você jogar um jogo de tabuleiro com o tema do pokémon. Eu gostei porque os gráficos são muito realistas. E você consegue se divertir no jogo também. O objetivo do jogo, né? É dominar o ponto de interesse lá do inimigo. É como se você estivesse jogando um jogo de card com um jogo de tabuleiro. Misturando também um jogo de elemento RPG. E você tem que fazer um tipo um gol do outro lado do inimigo. Você tem que dominar aquele ponto lá. Eu gostei do jogo. Mesmo sendo assim meio complexo. Vendo esse vídeo. Eu acho que deu pra você ter uma ideia de como que o jogo funciona. E é isso. Se você quiser ver mais gameplays desse jogo. É só deixar na descrição do vídeo. Beleza? Então é isso. Eu espero que você tenha curtido. Deixe seu comentário. Se você teve alguma dúvida. Se você tem alguma dica. Compartilhe nas suas redes sociais. Inscreva-se no canal. Um forte abraço. E tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.